Fica legal, hein? Fica legal mesmo. Então aqui nós estamos mostrando a parte do fundo, onde nós temos um salão comercial amplo, banheiro dos dois lados adaptados, mostrar essa lateral também, da divisa, né? Aqui onde nós temos um poço de luz ali, esse vídeo vai ser para entender o que é esse projeto. Uma área aqui onde tem um poço de luz generoso, né? Uma janela ampla, depois ela vai aparecer, porque foi importante, até inclusive para a questão de iluminar a escada. Olha lá a parte da escada, que nós vamos subir depois, vamos fazer um tour aqui, por essa obra que está se elevando e indo para a parte de cobertura, parte de telha, filhamento. Estamos andando, tem gente trabalhando, nós vamos filmar tudo que tiver, cortando a madeirinha. Está deformando e chapiscando. Então é um salão onde a laje é treliçada, mas foi feita, essa treliça aqui, ela não é pronta em indústria, ela é feita aqui e concretada no mesmo instante de recobrimento da capa da laje e concretagem das vigas, onde foi feito unificado tudo, tudo concretado, com concreto usinado. Então foi feita uma, ver que essa reentrança aqui, que tem entre elas, foi a madeira que foi tirada, que deu a chapa da sapatinha, né? Da treliça. Vamos andando aqui. Ó, o vão aqui está com vão bom, 5 metros e 60 de vão entre os pilares. Salão de 25 metros tem 1, 2, 3, 4 vão. Relagem rebaixada, banheiro, área de lavanderia, parque de poço de luz, então a gente sempre rebaixa, é um hábito antigo, eu não gosto de botar a gente assim embaixo, não. Olha a situação desse pilar gigante. Por quê? Porque está concretado usando a caixaria com duas tábuas, mas fazendo a canalização ficar embutida na concretagem do pilar e não interno do pilar. Agora aqui nós temos uma fachada em andamento, né? É um sobradinho, a parte comercial. Aqui está se formando a caixaria ali, né? Na frente da ferragem das marquises. Estão fazendo uma boa proteção aqui, porque é alto, né? A gente vai trabalhando com bastante segurança. Aqui a parte da medição agrupada. Escada, aqui vai ter um patamar ainda para corrigir esse degrau aqui, mas os degraus ficaram bons. 17,5 de altura por 30. Então a pisada vem tranquila. A gente tem que ter sempre um patamar longo também, com a mesma dimensão da largura da escada, né? Quer dizer, a escada aqui fica com 1,36 e a largura do patamar também com 1,36 quadrada. É enorme. Olha a ferragem desse pilar, ó. A ferragem desse pilar está com ferro de 16 milímetros. A parede aqui é de tijolo de seis furos. E aqui tive que fazer um patamarzinho intermediário antes de acessar o corredor. Ó, o corredor, então aqui nós temos uma região onde nós vamos ter um poço de luz, uma carabóia, uma situação de iluminação aqui, muito bonita. Então aqui está se concretando agora. Caixaria aqui não é com falta, aqui é com sobra. E aí, meus amigos? De boa? Vamos para a laje agora. Tem mais uma laje ali de caixa d'água. Então aqui é uma viga que está aqui formando a nossa estrutura aqui, ó. A concretagem dela vai acontecer. Tudo no meio do instante. Está se fazendo a caixaria de todos os pilares, todos, né? Para fazer uma caixaria concretada sem nenhuma emenda. Olha ali o detalhe do espaçador. Essa pecinha de granito aqui, a gente usa como pastilha, né? Ali, ó, uma pastilha. Pronto. Então é isso aí. Aqui é uma obra no centro da cidade de Juína. Onde nós estamos fazendo... Beleza, amigo? Olha o ok lá do nosso amigo lá. Então nós estamos fazendo essa caixaria para o segundo pavimento. Depois vem gesso e telha. Tudo numa água só. Inclinada para aquela parede que é uma parede diferenciada. É uma parede muito diferenciada. Onde a gente teve até um pouco de exagero. Fez seis coletores de cem milímetros. Para captar essas águas e essa cobertura. Olha ali o detalhezinho importante, ó. Como que fica inserido o pilarete de platibanda. Onde nós vamos ter essa parede de seis furos. A platibanda é mais a de oito furos e baixo. Então a calha fica a partir da viga ali, entendeu? Três e vinte, desculpa, de pé direito. A gente lembra do projeto. A gente está falando do projeto. Mas lembrando dos detalhes das alturas e tudo. Então aqui uma lajezinha protegendo uma porta aqui, ó. Uma lajezinha protegendo a porta. E aqui é aquilo que eu digo. Vai ter uma situação que eu vou fazer um filme dessa cobertura. E dessa área aqui especificamente depois. Quando tiver mais em andamento. Porque aqui a gente projetou janelas. Que vão captar acima da cobertura toda uma iluminação. Para essa região de escada aqui. Para essa região de acesso às quatro salas. As quatro salas ficam praticamente, né. Nesse espaço aqui já tem acesso às quatro salas. Daí a gente permitiu fazer janelas, ó. Dentro desse corredor vai ter uma janela. Outra janela. Tipo aqui a sala um. Porta, sala um. Fachada para a avenida. Sala dois. Mesma situação. E a sala três e quatro. Seria aqui. A princípio não vai ser dividida. A princípio não vai ser dividida. Aquela viga ali. Ela está ali. Se caso precisar. Faz a divisória sobre ela, né. Mas ela é importante. Uma viga muito bem colocada. Porque ela vai apoiar. E vai possibilitar fazer as emendas do madeiramento. Então a tesoura. Ela vai ter dez metros. Na parte mais longa. Aqui. Ela vai se apoiar lá. Naquela lateral. E lá onde estão os rapazes. E aí daí uma água só. Vai para aquela calha lateral. Ficou prático. A gente gasta um pouco mais de tijolo. Gasta um pouco mais de madeira, inclusive. Mas obra para cem anos.